A gente é do canal Mão na Massa, a gente preparou um porco, que a gente não começou hoje, a gente começou ontem a fazer já. A gente fez um tempero, um dry rub, a base de açúcar mascavo. Já temperamos ontem o porco, fizemos um pouco ontem. E hoje de manhã cedinho já estávamos aqui participando, né? Isso, a costelinha de porco nesse molho especial, nesse tempero especial, levemente picante, levemente adocicado, ele fica assim com um sabor diferenciado. Que daí ele consumido, que fez muito sucesso, é consumido com molho barbecue, que dá um sabor bem adocicado, diferenciado na carne de porco. Teve uma aceitação muito boa, teve uma muita saída, né? E nós estamos muito felizes, porque nós recebemos muitos elogios por conta desse nosso tempero, que é fabricação própria, né? Fabricação caseira, nossa. É isso aí. E é o segundo, a gente participou do outro barbecue e estava, está, espetacular. É legal esse clima, essa fumaça, esse calor, literalmente, né? É um prazer estar participando aqui, de novo. A gente participa de eventos de Chile antes, a gente vai assar churrasco em eventos. E no nosso canal, né? Como a gente comentou, a gente tem um canal, a gente faz receitas no canal. Nós somos um canal de YouTube, um canal de faça você mesmo. Mas 90% é de comida, porque a gente come muito, né? 50% é churrasco. Churrasco, aí tem comida e churrasco, aí tem uma outra receita e churrasco. E daí tem um artesanato e tem comida e tem uma sobremesa. Mas muita coisa nossa, gaúcha, muita coisa típica nossa aqui da região. E porque é o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, a gente te apresenta no canal. E aí E aí E aí E aí